Bom, amigos do Portal, já está cerca de 4 horas. Nesse momento, os parentes e amigos se despedem do policial militar José Francisco Roberto de Jesus, faleceu na noite de ontem em Teresina e vai ser aceptado nesse momento. Nós estamos ao vivo, a gente está seguindo em direção ao cemitério do Valto da Cruz. Os companheiros da Polícia Militar estão aqui presentes. O comandante do terceiro BPM, o comandante Carlos Deinaldo, juntamente com o comandante Lamar, o comandante da Silva e outros companheiros da Polícia Militar. Além, é claro, dos familiares do Valberto, uma figura bastante conhecida aqui no bairro, pessoa que fez muitas amizades na cidade de Floriano e que, após dois meses e alguns dias em Teresina, faleceu por complicações causadas pelo diabetes. O Valberto lutava há mais de 10 anos com o problema, inclusive fazendo hemodiálise. Portanto, pode-se dizer que foi um verdadeiro guerreiro na luta pela vida. Luta essa que chegou ao final na noite de ontem, exatamente na data que completou dois anos da morte de sua mãe. Então, nesse momento, nós estamos registrando aqui a saída do corpo do bairro Catumbi, em direção ao cemitério do bairro Alto da Cruz. Hoje, estamos aqui na despedida do soldado José Francisco Galberto de Jesus, que faleceu na noite de ontem, em Teresina. Trabalhou durante muito tempo no terceiro BPM, mais precisamente na penitenciária de Vereda Grande, onde ele prestou relevante serviço, e teve que se afastar por conta da fragilidade da sua saúde, em consequência do diabetes, por favor, falamos agora há pouco. Você está ao vivo aqui pelo portal JC 24 horas. Tem uns carros pequenos aí disponíveis, e o pódio ir entrando. Então, está aí. Estamos registrando aqui a saída do porteiro, com o corpo do José Francisco Galberto de Jesus, o soldado Galberto. O Galberto é casado com a Davia, também bastante conhecida como profissional da área de saúde, e que também tem um leque de amizades muito grande. A nossa amiga Alexandra está aí no plantão, sempre acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, Alexandra. Tânia, Mara, Edmo Nunes. Enfim, as pessoas que sempre acompanham o JC, estão nesse momento acompanhando essa despedida do soldado Galberto, que faleceu na noite de ontem, em Teresina. Soldado Galberto, bastante conhecido, que, conforme já falamos, deixa um leque de amigos muito grande, e... nesse momento, sem palavras. só está aqui para ver aqui. Então, nesse momento, deixa as despedida. Portal JC 24 horas com você